Meu nome é Nathalie Nery, esse é o meu canal Afros e Afins. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje estamos, enfim, com Lucie Gonçalves nesse canal. Obrigada, amiga. Eu te agradeço. A gente já tentou gravar dois vídeos e o cartão de memória se destruiu, a gente não conseguiu gravar. A gente escuta vocês, é que não tava na hora, aconteceu alguma coisa e agora vai. Agora é a hora. A gente tá aqui para falar sobre uma coisa muito importante, que a Lucy vive como uma boa favelada carioca e funkeira de carinha. A gente fala muito e vê muito cada sucesso novo do funk lançando, várias versões feministas de funk na internet, várias reinterpretações de funk e eu mesmo com uma pessoa de São Paulo que ouve pouca música, fico incomodada. Então penso, como será para uma pessoa que realmente é dada o funk desse tipo de coisa? Então a gente vai conversar sobre ser feminista e funkeira, se existe esse meio termo, se dá ou não dá, e Lucy é a pessoa. Antes disso, não é nem deixar essa mulher falar muito, porque depois só ela vai falar. Acompanhe esse canal, é um dos canais que eu mais gosto no YouTube. É sério, amiga. Muita verdade, diversão e você fala sobre as coisas de uma forma que eu admiro muito, porque é muito verdadeiro. Então a galera vai em peso com ela, com ela e com ela, porque ela é muito foda. Eu tenho certeza de não se apaixonar por ela, porque o primeiro vídeo que eu não fiquei, ela é maravilhosa. E aí acontece, não, aí eu comecei a ver esse vídeo de cabelo seu. Calma, essa mulher é maravilhosa. Aí você teve um corte químico. De um cabelo novo, hein? Ela falei, nossa, agora vai destruir tudo. E você surgiu mais maravilhosa ainda, porque ela transformou uma desgraça em um vídeo incrível. Parabéns, amiga. Obrigada, amiga, superei. Porque eu ia ser, eu dei errado pintando cabelo, eu excluí todo vídeo e fiz outro. Puxa, amiga, não, a gente tem que botar melhor. Eu vou postar um trechinho, né? Sim, acho, perda que pode, a gente faz tempo. Mas eu sim, é tipo, vida real. Eu amo a outra. Ai, amiga, que prazer. Fechou, agora pode. O que você acha disso, amiga, pra começar? Sobre reinterpretações de funk em pessoas feministas. Ai, não, meu Deus, para aí. Para aí, 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 para aí. Vocês estão destruindo, vocês estão destruindo a imagem do funk. Porque o funk é pra isso. Primeiro, o funk vem pra incomodar. Porque vem de um povo que incomoda. É um povo que é completamente excluído, que é pobre e favelado. E o funk, como qualquer estilo musical, vem pra contar a história de um povo. Então, quando o funk faz apologia ao estupro, para, escuta, entende o porquê que a gente não tem que ficar passando com ele. E fala, ai, não, vamos excluir da plataforma, vamos parar de escutar. Não, a gente tem que entender que o funk conta a nossa história. E se o funk está fazendo essa apologia ao estupro e tem um monte de gente apoiando, é porque ele está contando a nossa história. É uma história que não... Então, é o que a gente vive. Surubinha de leve, a gente vive. Surubinha de leve aconteceu comigo há seis meses atrás. Taca na rua às cinco horas da manhã. Então, é uma coisa que acontece todos os dias. E você canta e fala sobre o que você conhece. Exato. Então, não tem como você pensar, tipo, ai, vamos transformar a música. Como você vai transformar a música se não transforma uma realidade? Tipo, não faz sentido. Não tem como você falar, ai, o funk, né, poderia diminuir um pouquinho isso. Ou o funk poderia ser menos apologia ao estupro. Você tem que, primeiro, provocar a mudança na sociedade. Pro funk, pra qualquer estupro musical, falar sobre essa mudança. Porque se você não está educando a criança, se a educação não está subindo o muro, se a educação não está transformando a vida daquele adolescente, ele vai continuar reproduzindo o que ele aprendeu. E sempre teremos fontes de apologia ao estupro e machistas. Exatamente. E uma coisa que incomoda muitas pessoas também é do tanto que o funk fala de sexo. Porque é só sexo. Então ela começa a falar de sexo, fala em sexo. E sexo é proibidão, e tudo é proibidão. E umas coisas que é, tipo, toca na novela, e a minha mãe, ai, proibidão. Mãe, esses sertanejos que você está estudando, é mais proibidão ainda que ainda. Escuta, lê essa letra aqui, o que está escrito? Super abusivo. Gente, vocês vieram até onde? Vocês fazem o que? Tudo bem que tem pessoas aí que não estão, está tudo bem. Mas, assim, transamos. E, assim, favelado, se tem uma coisa que favelado é verdadeira. Acho que é por isso que eu consigo basar um pouco de verdade no meu canal. Porque, assim, a gente fala na cara. E, assim, a gente fala de sexo da forma que a gente vive. Fala que ela adora você, tabucê, 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 tabucê. E fala muito sem tabu, coisa que a gente não consegue. Tipo, que ninguém consegue. Porque a burguesia, ela fica assim, ai, sexo, né? Ai, meu Deus. Tem apologia ao estupro? Tem. É errado? É. Com todas as problemáticas de amor. É, exato. Ela, em momento nenhum, está falando que é, tipo, ai, legal. Vamos continuar. Não, o problema não é o funk. O problema é como a gente é criado e como a educação não chega lá. Nunca vamos culpar o que conta a nossa história. Porque, pelo menos, a gente está contando. E, amiga, você falou pra mim também que achei uma coisa muito bonita. Que eu falei, hoje eu encontrei o equilíbrio entre ser feminista e funkeira. Como isso veio na sua vida? Teve algum momento que você ficou, tipo, cara, não faz sentido? Total. Sei lá, seis meses atrás eu ficava, gente, eu estou escutando essa música machista. E eu sou feminista. E eu falo sobre feminismo no meu canal sempre. Eu sou a maior hipócrita dessa internet, mano. Você estava achando, né? Achando. Aí depois eu comecei a ver o sertanejo que eu estava falando sobre as nossas formas abusivas. E vai namorar comigo sim. Então, toda... Gente, preste atenção. Todo ritmo musical. Ele vai ser machista. E ele vai ser racista. E ele vai ter alguma coisa de apologia ao estupro. Porque é sociedade. E porque quem faz geralmente são homens, né? Exatamente. E no funk também. Só que aí no funk ele está assim, levantando a gente. E a gente é turminha. Como assim? E a gente é uma DJ. Ah, você falou sobre ela pra mim. A gente está colocando mulher. Temos MC Carol. MC Carol, gente. Eu conheço a mulher. Temos a Anitta, que apesar de todas as problemáticas, é uma mulher que veio do funk. Que saiu do meu bairro. Entendeu? Nós temos... A gente está tentando mudar. Então, não vamos tirar o funk de tipo, ai, povo ignorante e apologia estupro. Não, vamos ver como tem mulher querendo correr atrás. Eu acho que eles reproduzem algumas coisas, ok. Nós reproduzimos, é normal. Mas tem mulher querendo mudar essa história, como está a história da mulher. Porque querendo ou não, o funk é homem. É o homem em relação ao sexo. Assim como o rap, assim como o sertanejo. E ninguém está falando sobre as outras coisas. Fala ali ou aqui, mas o funk é sempre massacrado. Por quê, né? Porque é de preto. Porque é de favela. E a favela incomoda. A gente fala sobre a nossa história incomoda. Exato. Corpos pretos falando sobre o que vivem incomoda. Por que a gente tem que criticar o que vem de preto, o que preto faz? Vamos levar a educação dessas crianças para que aqui na frente o funk continuar de uma forma mais saudável. Só que para esse menino, que é muito importante falar de feminino para os meninos, esse menino entender que ele tem que respeitar o corpo de outra mulher. Para ele não, lá na frente, achar que estupro é uma coisa normal. Porque esses homens acham, muito homem acha que é normal. Porque ele escuta isso, veja o que senta. A vida toda. Então, acho que para finalizar, dá para ser feminista e funkeira, Lucy? Dá. E você é com muito orgulho. Muito orgulho. Eu achei o equilíbrio completo, que é entender que o problema não é o funk, o problema é a sociedade do jeito que ela foi construída. Por isso que eu amo essa mulher, por isso que ela é maravilhosa, por isso que ela está nesse canal, hoje, no caso. Ai, gente. É foda demais. Obrigada, amiga. Muito bom falar sobre isso aqui. Acho que é importante. E a gente tem vídeos no canal. Vídeos não. Um vídeo lá no canal da Lucy também. Vamos falar sobre o que é choque. A gente já viu muito aqui, mas a gente vai dar aquelas dicas fáceis. que está chegando agora, que fica, meu Deus, me deixou a outro mundo. Vai ter de ficar fácil para mim na periférica, para mim na favelada, que tem como. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se curtem. Contem aqui o que vocês pensam sobre isso. Se vocês são funkeiras, se vocês não são, se vocês tinham alguns estereótipos sobre funk. que Lucy esclareceu, porque ela trouxe a verdade. Ela veio armada de verdade até os dentes. E, novamente, vá lá no canal da Lucy, que é o mais importante. Não vou nem falar para vocês se inscreverem aqui, porque hoje eu quero que vocês peguem essa energia e gostem do canal dela. Sério, de verdade. Então, algo bom falar. Não, eu quero. Muito obrigada. Você é uma vez, né? Imagina, eu sou gostosa. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.